no palco do Fórum Esfera Brasil. Por favor, como o senhor preferir. Bem-vindo, obrigada pela apresentação. Obrigado. Boa tarde a todos. É um grande prazer, uma grande honra poder falar para um público tão seleto como este que eu vejo na minha frente. Sejam as minhas primeiras palavras de agradecimento ao doutor João Camargo por ter me convidado para proferir algumas breves palavras, fazer algumas reflexões em voz alta para pensarmos um pouco de forma conjunta sobre o futuro do Brasil. Eu vejo tantas personalidades, tantos amigos, sobretudo do judiciário, que tenho receio de nominá-los e, eventualmente, esquecer algum. Então, eu peço licença para cumprimentar a todos na pessoa de nosso governador, vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. Peço uma salva de palmas da sua excelência, que é um grande quadro da política brasileira. Minhas senhoras e meus senhores, eu sei que o tema é sobre o poder judiciário, tenho 32 anos de magistratura, comecei no ano de 1990, ingressando no glorioso Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, hoje extinto, passei pelo Tribunal de Justiça, passei por câmaras de direito privado, direito penal, criminal, direito público, onde militei durante quase sete anos e depois cheguei no órgão especial. Finalmente, fui convidado para ingressar na Corte Suprema do país e lá permaneci, ainda permaneço, por 16 anos, onde também tive a honra, a satisfação de comandar não só o poder judiciário como chefe, como presidente do Supremo Tribunal Federal, mas também do Conselho Nacional da Magistratura. Então, quero começar dizendo que eu tenho um grande orgulho de pertencer à classe dos magistrados brasileiros que honram o país e que são responsáveis, sem dúvida nenhuma, por esse ambiente de paz que nós vivemos. Paz social, sim. Desde o advento da Constituição de 1988, apesar de todos os problemas que são naturais a um país, inclusive, como o nosso, e ainda em desenvolvimento, os 17 mil juízes brasileiros garantem, sem dúvida nenhuma, que os conflitos sejam resolvidos pacificamente. Eu falarei alguma coisa sobre isso ao final da minha breve intervenção. Mas eu queria aproveitar este momento para, refletindo sobre o futuro do Brasil, para fazer referência a dez desafios que nos aguardam. Dez desafios que nós teremos que enfrentar e resolver e superar conjuntamente, e tenho certeza que o faremos. Em primeiro lugar, a grande tarefa que cabe a todos nós é pacificar o país, superar a polarização que nós vivemos nos últimos anos, exacerbada pela campanha eleitoral, pelo período eleitoral, e também pelas mensagens de ódio e das fake news. Nós temos que deixar isso para trás e vivemos um novo momento. Tenho certeza que o faremos. O segundo grande desafio que eu vejo é que é preciso restabelecer a harmonia entre os poderes. Harmonia entre os poderes. Eu me lembro um dia, numa solenidade no Supremo Tribunal Federal, o vice-presidente de então, Michel Temer, foi representando o presidente e ele fez uma breve alocução e que me impressionou muito, e disse o seguinte, constitucionalista é mérito que ele é, ele disse o seguinte, segundo a Constituição, os poderes são independentes e harmônicos entre si. Por isso, não basta que os poderes sejam independentes, é preciso que eles sejam também harmônicos, sob pena de vivermos uma situação de inconstitucionalidade. Nós precisamos, então, superar esse segundo desafio, no meu entender, que é voltar à harmonia entre os poderes sem, evidentemente, que eles percam a sua independência. É preciso, a meu ver, despolitizar um pouco a jurisdição. É preciso que nem todos os problemas que são próprios da política sejam resolvidos pelo Poder Judiciário. Me lembro, nesse sentido, também, me permitam fazer alusão a uma experiência pessoal. Como havia dito, fiquei sete anos no Tribunal de Justiça, numa Câmara de Direito Público, e tive um grande colega e amigo que depois foi para o Superior Tribunal de Justiça, vejo aqui o Luiz Felipe Salomão, vejo o Benedito Gonçalves, que foi o ministro Sidney Benetti, foi desembagador comigo. E ele me dizia, na Câmara de Direito Público, vamos devolver os problemas políticos para a política. Eu acho que isto deve ser algo que nós, daqui para frente, do Poder Judiciário, devemos observar. Mas não só isso, é preciso haver um diálogo entre o Executivo e o Legislativo, entre o Legislativo e o Judiciário, entre os poderes como um todo. Este é o segundo desafio. Terceiro desafio, penso, que é fazermos uma reforma tributária, de longa data, devida ao país. É preciso simplificar o sistema tributário, temos uma multiplicidade de tributos, é preciso unificar alguns tributos, e não sou eu que digo, os especialistas que o asseveram, é preciso onerar menos a produção e o consumo, e temos que avançar um pouco no sentido de onerar a renda, beneficiando esses dois outros setores. Penso que é um certo consenso, é preciso fazer um esforço nesse sentido. Outro desafio, a meu ver, é fortalecer o sistema único de saúde, que é um paradigma mundial. Até comparando, e o faço com muito respeito, com o National Health Service da Inglaterra, que é um dos mais avançados do planeta, o nosso SUS realmente é exemplar. E a importância do SUS se revelou com toda a intensidade na pandemia da Covid-19. Houve um primeiro momento de uma certa perplexidade, de uma certa paralisia, o judiciário teve um papel importante no sentido de desencadear a vacinação, mas nós conseguimos superar este mal, essa doença terrível, esta pandemia, graças ao SUS, que está representado em todo o país e que é gerido pela União, pelos estados e municípios. É preciso fortalecer o sistema único de saúde, é preciso ampliar os investimentos nesse sistema único de saúde, onde é preciso atrair mais médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, dando a eles os salários que merecem. Não sei se todos conhecem, e eu estou dizendo isso sem prejuízo, evidentemente, da medicina privada que temos no Brasil, que é uma das melhores do mundo também, e merece todos os incômes, todos os aplausos. E a nossa Constituição estabelece exatamente a complementariedade entre o sistema único público de saúde e o sistema privado de saúde, e isso tem funcionado, a meu ver, a contento. Mas é preciso fortalecer o sistema único de saúde, porque realmente ele é paradigmático, e sem ele o Brasil não pode caminhar para o futuro melhor que nós todos esperamos. É preciso também restaurar a segurança pública. Nós temos que combater a criminalidade organizada, nós temos que combater as milícias, isso nós temos que fazer com uma reforma do sistema penal brasileiro. Nós temos que caminhar no sentido de um desencarceramento. Nós temos hoje no Brasil, não sei se as senhoras e senhores sabem, cerca de 800 mil presos vivendo em condições desumanas. Um ex-ministro da Justiça, o José Eduardo, dizia que eram verdadeiras masmorras medievais. 40% das pessoas presas hoje são presos provisórios, que não vêm juiz, não ficam frente a frente com o juiz, por vezes, por meses ou anos, e é preciso que isto seja modificado. Nós, no passado, ainda sob a minha gestão, introduzimos as chamadas audiências de custódia, primeiramente com a resolução do Conselho Nacional de Justiça, e depois, hoje, incorporado na legislação processual penal, que exige que qualquer pessoa presa em flagrante seja levada no prazo de 24 horas para, ou em frente a um juiz, para que seja ouvido e a sua situação processual seja eventualmente avaliada. E nós temos notícias muito interessantes, importantes, que 50% das pessoas presas em flagrante, ouvidas pelo juiz, são libertadas provisoriamente, mediante condições, ou enviadas para serviços de saúde ou serviços sociais. Isto é uma forma de descongestionar os nossos presídios, porque os presídios são verdadeiras escolas de criminalidade, de pós-graduação. Às vezes, uma pessoa que comete um crime de menor potencial ofensivo, ele é encarcerado durante muito tempo e foi imediatamente recrutado pelas organizações criminosas, pelo crime organizado. Nessa linha também, é preciso rever também a questão do armamento da população. Nós temos um volume de armas em mãos da população civil, que é absolutamente desproporcional aos eventuais perigos que ela pretende afastar com esses armamentos. Armamentos não só de defesa pessoal, mas armamentos pesados, de ataque, rifles, de assalto, pistolas, de uso militar, bélico. E isto é algo que nós temos que rever ou, pelo menos, refletir conjuntamente sobre esta questão. É preciso melhorar o policiamento das fronteiras para evitar que ingressem drogas e armas de outros países. Portanto, há muito o que fazer nesta área. Nós temos também, como outro desafio que reputo absolutamente importante, é recuperar o sistema educacional, focando especialmente no ensino básico e médio. E nós, para isso, precisamos formar professores, atrair professores e professoras que são muito mal remuneradas. E, mais do que isso, precisamos investir na tecnologia, precisamos levar a internet para os mais longínquos rincones do país, porque hoje, feliz ou infelizmente, o aprendizado se dá por meio da internet. É preciso promover a inclusão social urgentemente. Quem viaja por este país, como nós viajamos, tenho certeza, as senhoras e os senhores viajam também, ficam, sem dúvida nenhuma, vexados com o grande número de pessoas que vivem nas ruas, a população de rua, as pessoas em situação de rua, como se diz hoje. É preciso acabar com a fome. Nós temos mais de 30 milhões de pessoas passando fome. Vi agora, recentemente, uma estatística aterradora que nós temos um milhão de crianças desnutridas, e, portanto, que não atingiram o desenvolvimento físico e mental que é aquele esperado, normal, especialmente em função desse flagelo, que é a fome. Isso é algo que nós temos que atacar. Nós somos responsáveis por isso conjuntamente. É preciso encarar de frente a questão do desemprego. Nós temos quase 12% desempregados, ou 12 milhões de pessoas desempregadas ou subempregadas. Essa é uma condição que precisamos superar, e vamos superá-lo, porque é algo absolutamente importante, imprescindível, para que nós façamos essa necessária inclusão social de todas as brasileiras e brasileiros. É preciso estancar a devastação do meio ambiente, sobretudo da Amazônia, do Cerrado, acabar com o garimpo ilegal, a extração de madeira ilegal, as ocupações ilegais. Todos nós que aqui estamos transitamos dentro da legalidade. Por que nós vamos entregar esse patrimônio mundial, esse orgulho do Brasil, essa biodiversidade extraordinária que não existe, talvez, em lugar nenhum do mundo, para aqueles que atuam na ilegalidade? Isso é absolutamente inaceitável, é um desafio que nós temos que, honestamente e corajosamente, enfrentar. Tenho certeza que aqui nós temos muitas pessoas que representam o agronegócio, hoje responsável por uma parcela expressiva do nosso produto interno bruto. Tenho certeza que a este grupo, a essas pessoas, a esse setor da economia, isto não interessa. Precisamos, em penúltimo lugar, restaurar o protagonismo do Brasil na esfera internacional. Os diplomatas brasileiros sempre foram considerados os melhores do mundo e sempre atuaram em uma faixa importante, interessante, naquilo que os politólogos americanos chamam de soft power, o poder mais dócil, o poder leve, ao contrário do hard power, que é o poder bruto das armas, da coerção, no âmbito da política internacional. Soft power é aquele poder do convencimento, que os americanos, aliás, usam muito bem. Eles usam aquela política do carrot and stick, a cenoura e o chicote, para impulsionar a carroça, enfim, o animal que puxa a carroça. Os americanos exercem o soft power de forma magistral. Eles conquistam o mundo não apenas pelas armas, mas também pela música, pelo cinema, enfim, pela tecnologia de ponta. Mas o Brasil sempre usou esse soft power também, penetrou na África profundamente, penetrou na América Latina, com esse poder de convencimento, com esse poder, com essa neutralidade, essa visão de um mundo pacífico, que, aliás, hoje está esculpido na nossa Constituição como um vetor da política externa. Quem sabe nós possamos até evoluir do soft power para o smart power, o poder inteligente. E, finalmente, deixei isso a propósito, em último lugar, nós temos que reativar a nossa economia. duramente atingida pela pandemia da Covid-19, pela guerra da Ucrânia, sobretudo pela alta dos preços do petróleo, nós precisamos de investimentos públicos, privados, nacionais e internacionais. E eu tenho a convicção de que, com o esforço de todos e com o clima de pacificação que nós esperamos que instaure no país depois dessas eleições, que foram disputadas democraticamente e que foram supervisionadas por uma justiça eleitoral técnica, neutra, foi criada lá atrás, em 1932, depois da Revolução de 30, com o objetivo de restaurar a modalidade no âmbito da política, eu tenho certeza que esses investimentos virão. Eu não quero me alongar mais, mas o tema nosso, fundamentalmente, era o poder judiciário e a estabilidade que esse poder judiciário promove, ou garante, ou assegura. Esse salto qualitativo que nós temos que dar na nossa economia, esses investimentos que esperamos todos nós, que virão, sem dúvida nenhuma, tanto do setor público como do setor privado, podem tranquilamente ser concretizados, porque nós temos vários marcos regulatórios que foram assentados, que garantem esses investimentos, o retorno desses investimentos, a segurança desses investimentos. Temos uma lei de licitações, temos a lei das estatais, nós temos agora um teto de gastos, fizemos uma reforma trabalhista, fizemos uma reforma tributária, temos a lei do abuso de autoridades, nós temos a lei do mercado de capitais, mas mais do que isso, nós temos uma constituição que é o grande marco regulatório, que há 34 anos garante que nós vivamos um país pacífico. nós, nestes últimos anos de vigência da Constituição, desde 1988, passamos por várias crises. Tivemos dois impeachments de presidente da República, do ex-presidente Collor, do ex-presidente Dilma, passamos por várias crises econômicas, como aquela de 2008, do subprime, que até hoje atinge a economia mundial, onde houve a quebra de grandes instituições financeiras, a começar pelo Lehman Brothers e Nova York, mas essa constituição é um pouco como um avião, nós observando da janela, na turbulência, vemos que as asas balançam e parece que as asas vão cair, as turbinas vão se desligar das asas, mas a constituição continua firme. Nós tivemos nove eleições presidenciais desde então, sem nenhum problema, vários presidentes reeleitos, nós temos o princípio da legalidade assentado na constituição, nós temos, e termino já aqui, nós temos um princípio fundamental, que é o princípio da inafastabilidade da jurisdição, que é justamente aquele que diz que nenhuma lesão ou ameaça de lesão pode ser subtraída à apreciação do poder judiciário. Encerro lá onde comecei. Este poder judiciário é um poder judiciário forte, poder judiciário que é integrado por 17 mil magistrados, federais, estaduais, trabalhistas, militares, eleitorais, todos ingressando para o concurso público de provas e títulos. São juízes e tribunais também incluídos, que são supervisionados por um Conselho Nacional da Magistratura, que cuida não só do planejamento do poder judiciário, mas também cuida também da disciplina, da correção dos magistrados brasileiros. Penso que é um sistema de sucesso. Nós tínhamos, até recentemente, cerca de 100 milhões de processos em tramitação no Brasil. hoje, segundo os últimos dados do CNJ, está aí o nosso corregedor geral de justiça, o ministro Luiz Felipe Salomão, que pode confirmar isso, hoje nós temos cerca de 77 milhões de processos em tramitação, 30 processos a menos, mas ainda são muitos processos. Nós temos um processo para cada três habitantes do Brasil, mas esses processos têm sido resolvidos. nós temos um sistema moderno e hoje praticamente 100% dos nossos processos são virtuais, são eletrônicos. Portanto, encerro aqui agradecendo mais uma vez ao doutor João Camargo, o honroso convite que me fez, mas dizer às empresárias e aos empresários aqui presentes, às brasileiras e brasileiros aqui presentes, que tenham confiança no Brasil, que tenham confiança nas instituições, certamente nós teremos uma pátria melhor. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigada, ministro Ricardo Lewandowski. Seguimos aqui com a nossa programação riquíssima e vamos agora para o nosso debate sobre o judiciário no Brasil, equilíbrio e segurança. Para isso, eu convido ao palco para mediar o nosso próximo diálogo, Pierre Paolo Bottini. Seja muito bem-vindo. A palavra é sua. Boa tarde agora a todas e a todos. Eu, sem mais delongas, vou chamar para nos brindar com as suas exposições, com suas posições, o ministro do STJ, João Otávio de Noronha. O ministro Benedito Gonçalves. O agora ministro Paulo Sérgio Domingues. E o doutor Benedito Mariano, que não sei se já chegou, estava a caminho, mas se não chegou, começamos aqui nós e quando ele chegar, nós seguimos adiante. Então, vou pedir para todos, doutor, todos tomarem os seus assentos. A ideia desse painel é que a gente possa discutir o judiciário no Brasil, equilíbrio e segurança, que a gente possa discutir um pouco os desafios colocados diante daqueles que exercem a atividade, a difícil, mas importante, atividade judicante nesse país. Então, eu vou começar dando a cada um dos ministros participantes aqui o tempo de cinco minutos para exporem um pouco como entendem o exercício da judicatura, como é possível conciliar a autonomia do juiz com a segurança, com a estabilidade, quais são os desafios do poder judiciário, ou colocados perante o poder judiciário no atual momento. Então, eu queria começar pelo ministro João Otávio de Noronha, para que possa nos brindar aqui com a sua larga experiência sobre o tempo. Boa tarde a todos. Eu queria saudar inicialmente o ministro Lewandowski, que fez uma belíssima palestra, os meus colegas, Pierre Paulo, aqui o coordenador, o ministro Benedito Gonçalves, ministro mais jovem do tribunal, o ministro Paulo Sérgio. chega só mais jovem, mas não mais bonito, lembre-se disso. É importante a gente falar um pouco em segurança. Nós estamos falando aqui um termo judiciário no Brasil, equilíbrio e segurança. e segurança nós podemos examinar nos vários aspectos, a segurança pública, a segurança do cidadão brasileiro, a segurança jurídica, segurança jurídica, o Barroso já, o ministro Barroso já bem, aqui, como disse o Lamão, enfrentado o tema. Mas a segurança que hoje mais me preocupa é a segurança do cidadão. E ela é comprometida na medida em que o sistema, aqui bem abordado pelo ministro Lewandowski, o sistema de segurança é falho, o sistema de segurança está corrompido, o sistema de encarceramento é o pior, um dos piores existentes do mundo. E nós não nos sentimos incomodados, nós nos sentimos incomodados em caminhar nas praias do Rio, nós nos sentimos incomodados em andar na Avenida Paulista em São Paulo, porque a qualquer momento nós seremos assaltados, a qualquer momento nós seremos atacados. E é engraçado que nós censuramos sempre por que estamos sendo atacados. Essa é a questão, por que estamos sendo atacados? Porque o sistema carcerário não repara nada aqui no Brasil. E não repara por uma razão muito simples. Nós deixamos que a pena fosse tratada como não deveria ser, a pena é tratada como uma vingança pela sociedade. Não há uma preocupação de recuperar o preço. E o que me preocupa mais hoje em matéria de segurança é no tráfico de drogas. Eu estou muito preocupado com o que eu estou vendo no Brasil. Engraçado que, quando o ministro Barroso falava na legalização da maconha, a gente precisava rever, eu, de certa forma, não concordava muito. E hoje vejo que ele tem inteira razão. E por que eu vejo que ele tem inteira razão? Porque eu passei dois anos na sessão de direito penal do STJ, na terceira sessão, e pude ver o que acontece. O Estado perdeu a guerra para o tráfico. É inegado. O ministro Lewandowski tem decidido muito no Supremo, nos dado uma luz. Quem é que nós perdemos no tráfico de drogas? O chamado mula. É a mulher grávida, é o estudante, é aquele pobrezinho que é cooptado pelo grande traficante que raramente a polícia consegue pegar. E o mais importante, nós prendemos, e prendemos, às vezes, preventivamente, no dia seguinte, o tráfico já cooptou outro, já convocou outro. E, com isso, nós vamos aumentando a população carcerária, como disse o ministro Lewandowski, em 40% de pessoas ainda provisoriamente presas. O Brasil passa por esse mal. A prisão preventiva virou a regra. E essa política está se mostrando ineficaz. Cada dia nós temos mais mulas, mais jovens presos, retirados das escolas. Nós temos mulheres grávidas presas, mesmo que, na medida que possível, a lei mudou para que pudesse ser solta, mas nós não temos uma política eficaz. E não temos por quê, porque estamos com uma lei ultrapassada, algo que já não satisfaz mais as necessidades atuais. e todo mundo quer ver aquele pequeno traficante preso. Todo mundo quer ver aquele jovem que cheira a craque e ataca preso. Mas ninguém está preocupado em recuperar esse jovem para que ele não volte a delinquir, porque ele vai preso, ele vai passar um tempo na prisão, vai sair e voltar a delinquir. Então, nós precisamos falar em segurança, nós precisamos discutir segurança. E a sede mais adequada, sem dúvida, é o parlamento. Nós temos que rever a política de segurança brasileira. Nós precisamos combater a ineficácia da lei de drogas. A política de combate à droga está ultrapassada, e muito ultrapassada. E, todo dia, nós vamos permanecer sendo incomodados. Os jovens nos assaltando, nos atacando, para roubar um celular, vender e comprar drogas. O meu tempo está esgotado, eu acho que nós temos que começar por aí. Vamos tratar o direito penal na sua essência. Vamos tirar o ódio dos nossos corações. E vamos ver que é necessário tratar a pena não como um instrumento de vingança da sociedade, mas a pena como algo necessário para corrigir, para reeducar e reinserir o cidadão na sociedade. Queria agradecer, ministro João Otávio de Noronha, de tocar num tema tão sensível, e com o equilíbrio, com a serenidade, que lhes são próprias discorrer sobre essa questão dramática, que é a questão do encarceramento. Queria, não podia deixar também, de fazer minhas as palavras do ministro, e parabenizar o ministro Ricardo Lewandowski, fez, além de um belíssimo discurso, um excelente trabalho no Tribunal Superior Eleitoral. Queria cumprimentar o ministro Ricardo Lewandowski. E, sem mais delongas, passar a palavra ao ministro Benedito Gonçalves, para que trate desse tema do painel, que é justamente equilíbrio, segurança jurídica, e os desafios do Poder Judiciário, para que o senhor exponha também, com a sua larga experiência no tribunal, quais são os principais problemas, as principais questões do dia a dia, e mais gerais e estruturais, que merecem ser de conhecimento deste seleto público. Obrigado, nosso mediador, doutor Pierre Paolo. Boa tarde a todos e a todas. Saudação especial aos meus colegas de debate desse painel. Saudação especialíssima ao nosso ministro Ricardo Lewandowski, em nome do qual eu saúdo todos os magistrados aqui presentes, autoridades, tendendo a todos, vejo contos amigos do STJ aqui, enfim. Sobre o tema tratado no painel, é parabenizar o doutor João Camargo pelo trabalho magnífico desse debate neste momento político e histórico. Não pude ler o que eu escrevi para a instituição. Organização visionária que foi criada para fomentar o pensamento e o diálogo sobre o Brasil. Nesse evento que reúne empresários, empreendedores, classe produtiva e judiciário. Essa prestigiada organização tem enganjado líderes em prol do Brasil por meio de discussões que permitam a construção de um país melhor. Isso porque não se constrói um país melhor sem a promoção de diálogos, que tanto tem faltado, infelizmente, nesse momento, nessa quadra, entre empresas, governo e instituições, por meio de debates produtivos, de forma republicana. Com essa introdução, para parabenizar a organização, vamos contextualizar o tema. O tema do painel é Judiciário no Brasil, Equilíbrio e Segurança. Como é que eu vejo na minha visão, o que nós buscamos aqui? Vamos falar mais da ação judicial, A parte jurisdicional eu vejo aqui nesse debate, nesse painel, é buscar o equilíbrio entre a positividade do direito vindicado e a rapidez da solução desejada no sistema de justiça. Esse é o anseio de todos nós, ser advogado, juiz e a sociedade que vem buscar esse serviço essencial de pacificação social. O Judiciário é composto, já foi dito aqui, dos juízes que são concursados, competentes. Eu tenho 34 anos de magistratura, vi oriundo da Justiça Federal, 10 anos na primeira instância do Rio de Janeiro, 10 anos no Tribunal Regional Federal, hoje, graças a Deus, 14 anos em Integro Superior Tribunal de Justiça, e aprendendo ainda um pouco mais da jurisdição especializada, que é a eleitoral, junto aqui com o nosso vice-presidente da Corte da Democracia, ministro Ricardo Lewandowski. O Judiciário, nessa perspectiva, eu coloco dois momentos para aliado a dar solução ao litígio, em resumo, em tempo razoável. É isso que o nosso debate o tempo todo. Esse debate interessa para quê? Para todos, para o mercado, que dá segurança jurídica, decisões judiciais. O nosso sistema, então, procura buscar em todos os mecanismos de ferramentas a agilidade. Isso foi provado na pandemia, que nos ajudou a ferramenta da informática. Nós temos o estudo e implantação da inteligência artificial, que muito vai ajudar a admissibilidade dos recursos. No STJ, nós temos, nas três sessões, eu entrego a primeira sessão. Eu tenho no meu gabinete, cada um tem uma realidade, dependendo das demandas, 1.500 processos por mês. Eu não coloco 1.500 processos por mês na rua, mas, graças às ferramentas hoje existentes, conseguimos já debastar bastante desses processos. Outro mecanismo importante seria o de precedente. O nosso Código de Processo Civil de 2015 privilegia o precedente e cria uma eficácia horizontal e uma vertical, ou seja, horizontal, obrigatoriedade do tribunal que criou o precedente, também o cumprir. Se nós vamos lembrar no tempo, na Lei Organa e Magistratura, que é de tempos atrás, 75, não mais, menos ainda, ela lá já falava do judiciário obedecer precedente. Hoje, no Código, ela vem com mais eficácia. E a parte vertical da eficácia do precedente é, no campo do controle condicional supremo e da infraconstitucionalidade, o STJ, a obrigatoriedade do seu cumprimento na escrava vertical. Em resumo, são esses mecanismos para dar segurança, para chegar no que eu falei no início. Nosso painel é buscar a efetividade do direito positivado demandado com rapidez da justiça na sua solução. Muito obrigado. Agradeço, meninos, do Benedito Gonçalves, pela sua exposição. O ministro conhece profundamente o funcionamento do Poder Judiciário e há muito tempo vem discutindo soluções e propostas. Eu acho que a ideia é essa, que a gente possa aqui pensar em como resolver esses problemas. Passo agora a palavra ao ministro Paulo Sérgio Domingos, recém-nomeado ministro pelo, agora homologado pelo Senado Federal, vai tomar posse em breve, mas já tem as prerrogativas, as atribuições de ministro do STJ. Paulo Sérgio Domingos, que, na verdade, mais do que juiz, foi líder associativo, foi presidente da JUF, e conhece também profundamente as questões e o funcionamento do Poder Judiciário, foi diretor do foro, foi diretor de tecnologia e informação da Justiça Federal de São Paulo e agora, no Superior Tribunal de Justiça, certamente tem muito a contribuir. Então, passo a palavra ao querido amigo Paulo Sérgio Domingos para que ele possa tratar do tema. Ele já está querendo desistir, quando o ministro me entendia, diz que ele vai receber 1.500 processos todo mês. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentá-los na pessoa do nosso anfitrião, João Camargo, e na pessoa do ministro, o professor Henrique Lewandowski, comentava os colegas aqui de painel, meu amigo Pierre Paulo, ministro João Noronha, ministro Benedito Gonçalves, 1.500 é um número bastante expressivo mesmo. Eu gostaria de abordar o nosso tema com um enfoque um pouquinho diferente do que nós temos visto até agora, inclusive no painel anterior que tratou de judiciário também. Nós falamos muito de segurança jurídica, do ponto de vista também da previsibilidade das decisões, das decisões com eficácia vinculante, da formação de precedentes. Eu queria abordar um pouquinho, rapidamente, de um ponto de vista um pouco diferente. Como sou da Justiça Federal há quase 28 anos, sou desembargador do TRF aqui da terceira região, falo um pouco do enfoque das instâncias inferiores. porque, afinal de contas, quando o cidadão, quando o empresário vai litigar, é ali que ele convive com o judiciário. Ele convive com o judiciário no fórum aqui do Guarujá, no fórum de Santos, e é ali que o dia a dia acaba acontecendo. Então, essa é uma questão que a gente precisa entender. Se nos anos 2000 começou um grande debate, muito sério, a respeito do acesso à justiça no país, mais recentemente, isso culminou com a emenda constitucional 45, da reforma do judiciário, já mais recentemente, não se fala tanto assim nesse aspecto do acesso à justiça, acho que isso é bastante evoluído. E o que nós falamos agora é como sair da justiça. Como conseguimos fazer com que o processo caminhe mais rápido, sem perder a segurança de um processo que garanta as partes defenderem o seu direito, apresentarem as suas provas, um processo que obedeça as garantias constitucionais do cidadão, mas que, ao mesmo tempo, tenha uma velocidade mais rápida que possa corresponder aos anseios da sociedade. Então, essa é a grande questão. Acho que afeta todos nós no dia a dia, e é o ponto que eu gostaria de tratar aqui. Naturalmente, como o ministro Benedito colocou, a questão da tecnologia é fundamental. Se nos últimos anos nós conseguimos informatizar radicalmente a justiça, e isso foi um grande avanço que nos permitiu muitas coisas boas, nos permitiu mensurar melhor o andamento dos processos, identificar onde estão os gargalos no judiciário, permitir que nós possamos encontrar as soluções adequadas para desfazer esses nós. Isso nos norteia, nos permite também saber para onde devemos crescer. E a velocidade dos processos aumentou muito. O tempo de trâmite de um processo diminuiu em quase 80% a partir da introdução do processo eletrônico e não do papel. Outras ferramentas que são fundamentais para que nós possamos melhorar essa questão é a conciliação e a mediação. Nós temos mais de 1.500 faculdades de direito no Brasil, nós temos 90 mil vagas nos cursos de direito no país todos os anos. Esses advogados vão se formar, esses advogados vão passar na OAB, esses advogados precisam trabalhar para sobreviver. Ou eles vão ingressar com ações na justiça e vão sempre congestionar ainda mais, eles precisam sobreviver. Ou nós temos que investir em outras formas para solucionar os conflitos, mesmo com a própria participação dos advogados. A conciliação e a mediação é fundamental nisso. E a junção da tecnologia e da conciliação foi o que nos permitiu, por exemplo, criar grandes avanços durante a pandemia e fazer com que a justiça não parasse de funcionar em nenhuma das esferas. E a realização da conciliação online, por exemplo, também foi muito importante. Nós conseguimos, só aqui na terceira região, em São Paulo, em Mato Grosso do Sul, nos processos de benefício emergencial, nas discussões a respeito disso, conseguimos, em acordos com a participação tanto do Congresso Nacional como do Executivo e do Judiciário, realizados 50 mil processos que foram propostos, 30 mil acordos que aconteceram sem mesmo a citação da União, que foi um resultado bastante expressivo. Então nós entendemos que a justiça que dialoga, seja fomentando a conciliação entre as partes que a procuram, mas seja a justiça que dialoga com os outros poderes, com as outras instituições, com o setor privado, é a justiça que ajuda, que cumpre melhor o seu papel, na medida em que busca soluções eficazes para melhor atender a população. É isso que nós buscamos, é isso que temos visto o Congresso Nacional, por exemplo, realizar quando aprova a emenda constitucional que trouxe a questão da relevância para o STJ, auxiliando na diminuição do ingresso de processos, de recursos na Corte Superior, e espero ter a alegria de vivenciar, de experimentar o início da análise desse tipo, da relevância, se Deus quiser, na turma do ministro Benedito. E temos algumas outras questões aqui que deixamos para mais adiante, que o tempo está esgotado. Obrigado. Bom, pela sistemática que me foi passada aqui, como houve um atraso no tempo, e a gente tem só mais 10 a 15 minutos para encerrar o painel, então, o que a gente vai fazer agora é fazer uma nova rodada com perguntas referentes a esse tema macro. Então, eu começo pelo ministro João Otávio de Noronha. E, ministro, eu acho que uma preocupação grande de parte dos empresários e das empresárias que estão aqui é justamente essa uniformização e essa segurança. O ministro Barroso, quando esteve aqui, ele disse que no campo tributário e no campo trabalhista há uma grande insegurança. E o que nós vemos muitas vezes é os tribunais superiores, ou o Supremo, definir uma questão, estabelecer algum critério para determinado tema, e muitas vezes os tribunais ou os juízes de primeiro grau acabam não seguindo essa orientação, porque nem sempre ela é vinculante. Então, eu pergunto para o senhor aqui, quais são os mecanismos que estão disponíveis ou que podem ser utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça ou até pelo Supremo Tribunal Federal, para, de alguma forma, você uniformizar a jurisprudência sem, evidentemente, tirar a autonomia, a independência do juiz, que é importante para a evolução da jurisprudência. Mas como casar essa situação e que instrumentos que poderiam ser usados? Bom, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o juiz tem que ser independente. Eu digo primeiro o papel do STJ, que eu disse o Salomão, é brindar ao juiz das influências políticas, da influência da mídia, da influência até familiar. O juiz precisa ter independência. Agora, independência não é para fazer qualquer coisa. A independência que o juiz tem é para aplicar o direito como deve ser aplicado, ou seja, para subsumir o fato à norma e, conforme a orientação. Muitos juízes dizem, eu não sigo a jurisprudência do Supremo, eu não sigo a jurisprudência do STJ, porque eu julgo segundo a minha livre convicção. Sim, mas entenda, a livre convicção motivada é com relação às fatos. A Constituição brasileira, como de regra, as constituições dos países civilizados, criaram os tribunais superiores para dar a última interpretação da lei federal nas cortes de cassação europeias, na corte de cassação, por exemplo, na França, no STJ do Brasil, e o Supremo Tribunal Federal para dar a última palavra na interpretação da Constituição. O fazendo, é lógico que tem que ter uma força vinculante, e essa força vinculante, é exatamente para que o direito, a ordem jurídica tenha eficácia, e tenha eficácia concreta. Nós não podemos permitir o capricho do jogador. O jogador tem que aplicar... Para isso, o Supremo tem instrumento como a reclamação, nós temos a reclamação também no STJ, embora mais do Estado, mas é fundamental entender, nós precisamos fazer uma grande conversa no Brasil, dizer que nós não vamos acabar com morosidade, senão nos atemos aos procedimentos traçados no Código e na lei, e dentro desses procedimentos nós encontramos a força vinculante dos precedentes do Supremo e do STJ, como do TST, em matéria trabalhista. Portanto, eu acredito que a magistratura tem que, principalmente a magistratura de primeiro grau, a magistratura de segundo grau, que é soberana no exame dos fatos, mas nas teses jurídicas tem que submeter ao entendimento das cortes superiores, que o faz com um único propósito, pacificar a ordem jurídica, pacificar a sociedade, e pacifica dando a última palavra. Obrigado, ministro. Agora, seguindo a linha de especificar mais esse tema, eu vou passar a palavra ao ministro Benedito Gonçalves, ele tratou de um tema aqui, que também foi seguido pelo ministro Paulo Sérgio Domingues, que é o tema da mediação. A gente sabe que hoje uma das soluções para o excesso de processos é o desenvolvimento de um sistema de mediação, e, por outro lado, nas faculdades de direito, a gente não encontra esse tipo de formação para o uso desse instrumento. Então, ministro Benedito, queria que o senhor falasse um pouco aqui, se existem formas ou alternativas de implementar ou aumentar o uso desse mecanismo no judiciário para tentar desafogar um pouco esse excesso de litígio que nós vivemos. Obrigado por dar essa oportunidade, que sempre a solução da rapidez da justiça é uma situação que preocupa o Poder Judiciário e a sociedade. Não é razoável uma bela decisão de que alguém contratou um bolo para o aniversário no sábado e vai no judiciário no plantão, não é razoável essa bela decisão ser própria na segunda-feira, perder o seu objeto. Então, estou falando aqui há 20 anos em que eu era juiz de primeira instância, em que eu procurava, ainda mais que sempre o quê? Juiz de fazenda pública, juiz federal, juiz de fazenda pública. Então, mexe com as sucessões disponíveis, quando eu fui juiz no Rio Grande do Sul, ainda na vigência da Correia de 1967, era formalmente, perguntava na trabalhista, que nós julgávamos trabalhista de empregado público. É possível conciliação, procurador? Impossível, que a lei não permite. Essa é a minha cultura, cultura da litigiosidade desde a formação. Mas o mundo mudou, o mundo evoluiu. Então, existe em direito público, por exemplo, na Receita Federal, lei propondo a mediação. Então, procurar, como falou o ministro Paulo, outros meios alternativos de resolução dos conflitos, é necessário, é uma das formas para não chegar ao judiciário, principalmente as causas de direito privado, onde está o Maurício empresariado, não é que no litigo, no direito público, mas terminar a solução em tempo útil, não é útil, aquele bolo maravilhoso, a liminaça concedida na segunda-feira, de nada vale. Obrigado, ministro, por tratar desse tema, acho tão importante. E, para encerrar, o ministro Paulo Sérgio Domingues, eu me lembro que foi de 2003, 2004, diante da crise da amorosidade no Poder Judiciário, foram implementadas, junto com a JUF, uma série de medidas de reformas do Código de Processo Civil, Processo Penal e Processo Trabalhista, para tentar fazer com que a prestação jurisdicional fosse mais rápida, inclusive que resultou na criação da súmula vinculante e de outras situações. O que eu queria perguntar é, isso teve algum resultado? Ou seja, o número de processos diminuiu, e, se não diminuiu, o que é possível fazer, já que nós estamos discutindo o próximo quadriênio? Que medidas seriam possíveis para que a gente tivesse um judiciário mais rápido e republicano? Bom, em dois minutos não vai ser muito fácil isso. Eu me lembro muito bem desse período, do Tupiapau, na Secretaria Nacional da Reforma Judiciária, e houve, por exemplo, tentativas de se promover acordos com o Poder Público, que é um grande litigante. Isso produziu efeitos, deveria ser continuado e retomado, sem dúvida alguma. Eu queria ponderar o seguinte, se nós temos hoje esses 17, 18 mil juízes do país, e temos algo em torno de 3 milhões de decisões sendo proferidas ao ano, isso significa que o judiciário faz um bom trabalho para enfrentar a demanda que recebe. E aquelas decisões que nós vemos, que são decisões que chamam atenção, porque são diferentes, na verdade, elas são uma pequena quantidade, isso é marginal. E o juiz, em geral, gosta de um precedente. Porque ele recebe 200, 300 processos para julgar, se aquilo tem um precedente, ele vai lá e julga, ele vai para o próximo. As situações que a gente verifica que são distintas, elas não são muito, em grande quantidade. O que acho que a gente precisa discutir, realmente, é isso, tomando esse mesmo exemplo dessas questões do Poder Público, que o nosso mediador, Pierre Paulo, trouxe. Se nós temos hoje, imagine só, nós temos, dos 400 juízes federais de primeira instância, na terceira região, São Paulo e Mato Grosso do Sul, nós temos, mais ou menos, 150, 180 julgando causas previdenciárias. E no TRF, são 16 desembargadores, dos 43 desembargadores, julgando causas previdenciárias. O que nós temos que pensar é, será que está certo que nós tenhamos metade, ou quase um terço dos julgadores do país julgando causas contra o INSS? Será que não dá para se analisar se o INSS consegue resolver melhor essas questões, se essa necessidade? E isso vale para a administração pública também em outras esferas, como na esfera tributária, por exemplo. Então, é importante que a gente continue esse diálogo com essas instituições. O ministro Bendito está correto, o ministro Toronho também, que eu adiro a essas manifestações. Naturalmente, o nosso corredor Salomão, que está aqui, porque eu tenho que ter juízo. Então, é importante que a gente siga nesse caminho para podermos encontrar mecanismos para melhor enfrentar a grande avalanche de processos. Isso aqui é fundamental. Eu queria agradecer essa mesa, foi absolutamente disciplinada, nós terminamos exatamente no horário que nos foi determinado. Vou ganhar uma estrelinha aqui do João Camargo, mas eu queria agradecer imensamente o ministro João Otávio Noronha, o ministro Benedito Gonçalves, o ministro Paulo Sérgio Domingues, agradecer ao ministro Lewandowski pela fala inicial, agradecer a todos, e declaro encerrado esse painel. Muito obrigado. Agradecer mais uma vez aos nossos debatedores por mais um painel tão rico aqui no Fórum Esfera Brasil, já aqui posicionados para a gente fazer esse registro tão especial. agora nós vamos ter uma pausa, um almocinho rápido, é 30 minutos, mas é só uma prévia, é um ensaio de almoço para vocês, e na volta teremos o mais aguardado painel com a presença que vocês já identificaram por aqui, do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. Então, um bom pré-almoço para vocês, a gente volta em 30 minutinhos. Até já. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.